Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, bom começo de semana e para todo mundo, beleza? Pessoal, aí na segunda-feira eu vim trazer pra vocês aqui mais novidades sobre o Minecraft 1.20. Sim, galera, aqui na página oficial do Minecraft saiu um post super interessante, né? Que vai nos interessar bastante, né? Sobre o Minecraft 1.20, beleza, pessoal? Então, antes de revelar pra vocês, né? O que que é, né, cara? Eu já peço o apoio de vocês aí embaixo. Deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante, beleza? Inscreva-se no canal, né? Se é novo por aqui. Ative o sininho pra receber todos os dias novos e compartilhe com os seus amigos, beleza? Pra que eles fiquem sabendo, né, cara? Do que se trata aqui, beleza? Pelo título e pelo termineiro, né? Vocês já vão saber, né, o que é. Mas enfim, pessoal, bora pro vídeo. Então pessoal, hoje aqui às 1h da tarde, beleza, pessoal? 13h, né, exatamente aqui, né? A página oficial do Minecraft, né, postou aqui no seu Twitter o seguinte. Mas como chamamos isso? Descubra nesta quinta-feira enquanto revelamos o nome da atualização 1.20. Então olha só, quinta-feira eles irão revelar o nome da atualização 1.20, né, cara? Que até então, né, não tem nome, né, atualização sem nome, né? O no-name-update, né, por enquanto. Então quinta-feira eles irão estar revelando aqui, né, o nome da atualização, beleza? Sintonize o episódio de estreia do Minecraft Malturin, beleza? Em nossa página do YouTube. Então a gente vai estar conferindo, né, pelo canal oficial do Minecraft no YouTube, né? Basicamente aqui tem os horários, né, aqui embaixo, né, cara? 8 horas PT, 11 horas ET e 17 horas CET, beleza? Basicamente, agora, isso aqui será 13 horas horário de Brasília, beleza? Pra gente aqui do Brasil será 13 horas horário de Brasília, né? E aqui embaixo, né, tem a imagem aqui, né, cara? Do nome da atualização, né? Só que tá em preto, né? Não tem como a gente tá descobrindo, né, cara? O nome dessa atualização, porém... Eu consigo ver um Nzinho, né, aqui embaixo, né, cara? Não dá pra ver muito bem, né? Porque, né, a imagem tá coloração preta, beleza? Mas tá aí, agora, o tema da atualização tá aqui, beleza? Quinta-feira eles vão estar revelando aqui pra gente, né? Não tem como tá vendo com clareza, né, o que é que é. Mas basicamente tá aqui, ó. O tema da atualização tá aqui na tela literalmente, só que tá oculto aqui, beleza? Então, quinta-feira teremos aqui, né, o tema da atualização 1.20 revelado, beleza? E com certeza, né, virão mais novidades, né? Poderão, né, fazer a gente pensar em mais coisas, né, que podem estar vindo nessa versão 1.20, né? Com base no nome dessa atualização, beleza? Que eles vão estar revelando, né, quinta-feira aqui pra gente. Então, basicamente, agora, esse aqui foi o vídeo bem rápido, só pra falar pra vocês mesmos aqui sobre que quinta-feira eles vão estar revelando, né, o tema da atualização 1.20. Então, fiquem ligados, né, que eu vou trazer vídeo aqui no canal falando, beleza? E é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, né, se é novo por aqui. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra quem fica sabendo aí nessa notícia, né, que a gente tá esperando, né, desde a Minecraft Live aqui, beleza, pessoal? Do ano passado. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau.